Fala aí, miliante. Oba, essa é a minha câmera nova? Tá com a porva já? Tô com o bagulho no bolso. Não, porque se você tiver... Não, porque se você tiver já é sua. Rapaz, trava com a dada de madeira na mão. Tá mexiga. Não, fala pra você. Tô fazendo o preço. Desgramar. Nossa, mano, você vai ganhar eu. Até baixei. Mano, rapaziada, eu vou vender... Sai daqui, Boquinha. Pô, esse preço que tá aí, eu vou comprar. É, mano. Essa câmera aqui, você sabe que... Sei que agora vai melhorar a qualidade do canal. Vai, mano. É um dinheiro que eu tava guardando pra colocar a suspensão ar na Saveiro, mano. Sério? Sério. E agora você vai comprar a câmera? Eu vou comprar a câmera pra melhorar a qualidade dos meus vídeos, né, Dino? Mano, é isso aí. Tô precisando, tá ligado? Rapaziada, de hoje em diante, a minha câmera vai ser do Miguel, mano. E eu vou ter que comprar outra câmera que vai ser basicamente essa aqui, quer ver? Rapaziada, vai ser essa câmera aqui, que é uma A73, tá ligado? Essa aqui que eu tô, essa aqui que eu uso, ela é a A71, tipo, é a A7 normal, tá ligado? Aí o Renato tem a A2 e o Renato tem a A3 agora que ele comprou agora. E eu, mano, tenho essa câmera desde quando eu comecei no canal, mano. Comecei no canal, verdade. Tipo, desde quando eu comecei o canal eu tenho essa câmera aqui. Então eu peguei 3 milhão e meio de inscritos com essa câmera aqui, Miguel. Cara, essa câmera já tá ensinada. Essa aqui, mano, essa câmera você liga... Ela faz sozinha, mano. Faz sozinho, grava sozinho. Mano, essa câmera é boa. A câmera já tá ensinada, hein? É bom que eu já peguei um negócio, como é que fala? Domado. É, já tá domado aqui, filho. Tá domado. Seguinte. Só que o que é o foda, essa câmera pra mim, mano? O quê? O peso dela. É, mano, ela é pesada. Viada, eu não consigo segurar por causa do meu ombro, mano. Mano, ela é muito pesada. Olha, a gente segurar a mão. Olha, já começa a doer, tem que segurar a cara esquerda. Isso. É, já começa a doer, você tem que trocar pra direita. Rapaziada, o Miguel, mano, ele tá juntando dinheiro, mas por muito tempo. Muito. Não, mentira. Não, não, não foi tanto, não? Não. Foi rapidinho? Rapidinho. O que você fez? Falou muito tempo. Esse dinheiro tava guardado há muito tempo. Ah, tá, é verdade. Não, falei errado. Fale errado, desculpa. Ele não tá junt... Não é junt... Como que é? Ah, não tô juntando, ele tava guardado. Ele tava guardado. Pra... O que? Suspensão? Suspensão, arna salveiro. Não, suspensão, arna salveiro. Mano, ar já tem no carro, no pneu. Não, tem que ter ar-condicionado, travele, não tem. Não, tem que colocar... Ele quer colocar ar pra rebaixar o carro, uma suspensão ar. Nada a ver, mano, é muito melhor melhorar a qualidade do canal. Melhorar a qualidade do canal, tá precisando, tá ligado? Se o canal vai ser melhorada a qualidade? Eu tô gravando com meu iPhone, tá ligado? Sim. Qualidade boa. Aham. Quando você esquece a câmera, é bom ter um iPhone. Sim. Mas, mano, a qualidade dessa daí no meu canal vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Vai melhorar demais, é. Agora... Não, parece que ele tem uns tomobanho, não? Mas eu tô cagado, cacete, tem um mosquito aqui? Gui. Deixa eu ver. Olha aqui. O quê? Tá vendo? Essa minha câmera vai ser do Miguel. Olha o tantão de dinheiro que ele me deu. Não, essa aqui é pra me comprar, a juntar, pra comprar uma igual a do Ana. A juntar, a juntar. Não, você não falou a juntar. Não é a juntar que fala? A juntar. Como fala? A juntar. Pode falar? Ah. Eu comprei a minha, mas há muito tempo atrás eu falei, ô Léo, vende isso pra mim, ele não queria vender, não queria vender. Isso, pagou, mano. Barato demais. Não barato? Muito barato. Então, se eu queria me extorquir. É, porque não é, porque minha câmera era tipo... Ih, não pegou, meu povo. Cancela. Tá sem gás. Você é mancada? Ó, a minha câmera, rapaziada, como eu já tenho ela há um ano e meio, o Miguel sabe do jeito que... Mano, minha câmera foi tratada, eu cuido dela. Ela tem uns detalhezinhos só de uso. O Léo sempre lava, derrubando a piscina, ainda vai esfregar. Verdade. Mano, eu lavo ela tão bem que eu lavo com aquela parte do bombril, sabe? Que no vício. É, parte do bombril, parte verde da esponja. Pegava aquelas escovas e... Miguel, tá preparado pra ficar com essa câmera? Tô preparado pra receber o poder, cara. Mano, então... Me passe o poder, né, gente. Ó, o poder... Me passe o poder. O poder... O poder está no Brasil, velho. Mano, moleque doido. Aí, mano. Eu crio uma câmera dessa. Sério? Agora tem qualidade no canal, hein, pai? Agora tem qualidade, mano. Mano, grava com ela. Eu vou gravar com ela. Nossa, é pesada, hein, nego? E aí, mano? Jesus, ela tá doendo o meu ombroinho. Mas, ó, você vai acostumar, mano. Vou acostumar, né? É bom que fica forte já, fortalece. Já fortalece o ombro. O Miguel é igual o Tigas, tá ligado? 300, tem problema no ombro. É, faz 3, 3, 3, 3. Daqui a pouco... Ó, daqui a pouco eu tô gravando aqui, a câmera faz assim, ó. É o ombro que saiu, daí eu tenho que fazer assim, ó. Mano, então, aproveita a sua câmera, de verdade. Ó, eu te vende de meio barato, mas você pagou um valor bom pelo dinheiro que eu já guardei. Aham. Cadê? Olha o dinheiro aqui. Aham. Tá vendo? Sim. Eu vou juntar... Rapaziada, esse dinheiro aqui que o Miguel me deu, eu vou pegar esse dinheiro, a juntar com o que eu tenho guardado e vou comprar uma câmera igual essa. Mano, igual... A7S3. Não, essa aqui é A7S3. A7S3, essa. A7S3. Essa aqui é A7S. 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 Ah, só a normal, só a 7S. Ah, entendi. Mano, essa câmera aqui, a qualidade dela, mano, vai melhorar um pouco mais na qualidade do canal, porque é uma câmera mais nova. Sim. Então, mano, vai ser sensacional. Mano, eu gravava com a G7X, pô. Agora gravar com um tramboio desse aqui, viado. É, é mudar. Agora eu sou youtuber. É. Agora eu tô chegando a um milhão, comprei a câmera mostra. Eu comprei a minha quando eu tava chegando a um milhão também. Verdade. E agora tem 3,5. E eu fui com você buscar essa câmera. Verdade. Eu fui com você, mano. Você sabe o tanto de tempo que essa câmera viveu e eu cuidei. Tanto que estragou, arrumou. Não, brincadeira. Não estragou não, meu amor de Deus. Meu Deus do céu. Estragou não. Nossa, velho. Parece que dói até o ombro me ligando assim. Tem que começar a segurar com a esquerda, assim. Mi. Bom, agora essa câmera é minha, né, mano? Agora o poder está nas minhas mãos. O poder está na sua mão. O poder está na minha mão. Só que eu quero ver você gravando bonitinho com ela, cuidando dela igual eu cuidei. Demorou? E agora eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou cuidar mais ainda, cara. Eu vou cuidar mais ainda. Duvido. Você vai ver, eu vou cuidar mais. Duvido. Pode deixar comigo. Então vai lá. Essa câmera vai ser muito bem cuidada. Eu acho que daqui a pouco já vou pesquisar a câmera igual essa pra contar o mercado. Obrigado, mano. Que agora eu tô com a porra, moleque. Tá com a porra. Obrigadão. Agora eu tô com os poderes na minha mão, mano. Tô finalmente com a câmera top, né, velho? Pra gravar os vídeos. Nervosa. Valeu, Leandro. Pode gravar contra a luz. É, tá contra a luz. Tem que virar assim agora quando estiver ali. Aê, moleque. Eu sou youtuber de verdade agora. A baseada, e essa qualidade que o Renan tem aqui, mano, na câmera dele? É melhor do que a minha? Comenta aí, mano. Eu quero saber porque agora eu tô com a câmera igual a dele e a lente é igual a minha. Então, eu vou comprar uma câmera que tenha essa qualidade que vocês estão vendo aí. É bonita? É legal? Vocês gostaram? Porque esse dinheiro que o Miguel me deu aqui, mano, eu vou comprar uma câmera igualzinha com essa qualidade aí. Então eu quero que vocês me falem, mano, se essa qualidade tá top no canal. Demorou? Se teve diferença ou não. Eu não quero mais, não. Por quê? Não, já? Não, aproveita. Tô dando demais, não. Devolve essa câmera aí. Por quê? Não dá, velho. Muito pesado. Não, vai ter que ficar agora. Agora eu paguei. Tem que virar um youtuber de verdade. Agora eu sou youtuber de verdade. Isso. Tem que aprender. Olha, eu tô sacrificando meu ombro pra ter mais qualidade. Não, mano, é pesado. Pesado, velho. É, velho. Vocês falavam que era pesado segurar assim, não. Não sabia que era tanto, não. Fiquei, o quê? Dois minutos segurando assim? É. O que é que pesou? Mano, olha a qualidade dessa câmera do Renan, rapaziada. Vê se muda. Ó, essa aqui é a qualidade da câmera dele que eu quero colocar no canal pra vocês. Vocês gostaram, mano? Ó, a rapaziada tudo ali dentro. Mano, é isso aqui, tá ligado? Se vocês gostarem, mano, vocês curtiu, eu vou comprar essa câmera aqui. Não essa aqui, né? Porque essa aqui é do Renan. Mas eu vou comprar uma câmera igual essa no Mercado Livre. E assim que chegar, mano, eu vou gravar pra vocês, porque... Eu acho que eu vou ter que fazer isso hoje à noite. Hoje à noite porque eu tô sem câmera. Miguelzinho. Oi. Tá feliz com a compra? De verdade mesmo? Mais. Ajudei você? Mais, demais da conta. Ajudei mesmo? Ajudou bastante, mano. Valeu mesmo. Mano, então... Achou, fortaleceu com nós. É nóis, mano. Meus videozinhos vão ter mais qualidade, né, mano? Ah, moleque, que doido. Que doido. Rapaziada, é o seguinte. A câmera do Renan ainda tem um filtro. Oxi. Tô com a sua câmera. Essa câmera aí, vi. Isso. Você tá usando a minha câmera? Não, eu tô gravando alguém. Bom, gente, tá bom. Esse vídeo que eu vou deixando, vai ficando por aqui. Quem gostou? Mano, eu tô mostrando a qualidade da minha câmera e a sua. Que eu vendi a minha câmera pro Miguel e eu quero comprar uma igual a sua, mano. Agora você tá sem câmera. Tô. Aí, viu? Tem várias câmeras pra poder começar esse vídeo. Então pega a dele, então. Não, eu quero... Eu vou deixar o seu comentário e ficar louco. Três cartões de memória pra pegar. Ah, só se eu deixar ele louco. James! James! Jaminho! Tá lá em cima. Não, usa aqui, ó. Ah, não. Agora você vai acabar com ele. Tem mim? Desculpa, viado. Esse vídeo foi gravado em três câmeras diferentes. Eu te amo. Tá bom. Mano, então fica com a câmera sua. Olha o céu aqui, Léo. Olha aqui. Então. Não, o céu tá mais bonito aqui. Deixa eu ver. Não, vamos ver. Qual que é a qualidade? Tem mim? Aqui, ó. Ó, a do Gui aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui é do Gui. Essa aqui você tá branco, ó. Isso, isso. Fores naturais do olho, mano. É, mas parece que eu tô enxergando mais nada que esse sol. É. Mano, temos a A71, que é a minha que eu deixei pro Miguel. A72, que é essa aqui, que é do... É S2, né? É, A72, que é essa aqui igual ao do Gui. Essa aqui é do Gui. Isso. E A3, que é do Renan. E tem um filtro polarizador, não sei como chama direito. Deixa o céu mais... Deixa o céu mais bonito. Isso. Mano, eu quero comprar uma A73 já, porque a bateria... Dura bem mais. Dura bem mais. A72. Desculpa, mas se liga no tamanho da bateria do Renan, mano. É por isso que eu quero essa câmera. O filtro polarizador que eu tava falando, rapaziada, é essa parte preta na frente. Pera aí, mostra a sua bateria, Renan. Isso. Depois eu mostro ali. Isso, mostra a bateria e o editor vai ficar... Olha a bateria do Renan, viado. Olha isso. Bota na palma da minha mão. Mano, se liga no tamanho da bateria da A73, tá ligado? Olha o tamanho do tarugão. Ô, Miguel, tira a minha bateria aí pra você ver. A minha bateria. É, a sua bateria. Vai mesmo. Essa aqui. Essa é o tamanho da minha bateria. Olha isso aqui, viado. Mano, olha o tamanzinho, velho. Pai e filho. Ó, mano, por isso que eu quero essa câmera aqui, velho. Não, vai enregaçar com o buraco da câmera. Mano, o mais legal que agora, ó, toda a nossa equipe, Renato com câmera grande, Renan com a melhor câmera, o Gui com essa câmera aqui. Mano, que capeta que é isso? What the fuck? Nossa, Renato, você tá mais bonito, hein? É mesmo, fica assim. Cortou o cabelo? Ai, caralho, filho. Ai, meu Deus. Acabou. Acho que ele cortou o cabelo. É, mano. Ele cortou o cabelo. Seguinte, o Gui tá com essa câmera aqui nervosa, agora o Miguel também tá com câmera profissional de um youtuber. Mas por que a do Renan é a do melhor do mundo e a minha não é a melhor do mundo também? Porque a do Renan é a do melhor do mundo também. Porque a do Renan é a do melhor do mundo também. É a atualização. É, não, tá bom. E eu vou comprar a melhor do mundo também, mano. Elas seções de imagens são parecidas, só que daí as que estão atualizadas. O botão do rec, bateria maior. Mano, eu quero fazer um review inteiro da câmera quando a minha chegar. Pegou. Ah, é a câmera? Pegou, nego. Ah, pegou? Botando o rec aqui, ó. Ah, botando o rec. É, em outro lugar, ó. Eu vou te mostrar a diferença, rapaziada. O botãozinho, ó. Tipo, essa aqui, ó. Vou pegar assim, ó. Essa aqui, ó. Você tem que fazer assim, ó. Quase derrubar a câmera e apertar aqui. Isso. E essa aqui, ó. E essa aqui é minha, ó. Você pega aqui, ó. Aperta aqui, ó. Isso, é bem melhor. O banco já tá gravando, já. Alô, galera, beleza? Não, deixa aí. O melhor que eu estiver marcando, eu vou trocar essa câmera, eu vou deixar a lente. Curtiu mesmo? Curtiu pra caralho, mano. De novo. Aproveita, aproveita. Hã? Dá a mim com o microfone e tudo? Não, mentira. Do jeito que tá aí, é mentira. Isso aqui é só pro vídeo, porque vai só o corpo. A lente é minha, o microfone é meu, o tripé é meu. Você tem que comprar tudo o resto. Era seu. Era seu. É, rapaziada. Vamos deixar logo esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou. Valeu. Fui. Mano, deixa nos comentários aí se você preferiu A71, A72 ou A73, demorou? Eu vou pesquisar mais qual que eu quero comprar, mas eu quero muito A73, mano. É muito nova. É a câmera mais nova que eu já vi na minha vida. Mano, eu tô realizando vários sonhos na minha vida e essa câmera é um delas, mano. Tô muito feliz. Tchau. 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 Não, 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 não